Dentro das comemorações do meio ambiente, que o Dia Mundial é no dia 5, Jatai promoveu todo um mês de celebrações e para encerrar um evento com a participação de biólogos para falar da importância do produtor rural na conservação ambiental. A Prefeitura de Jatai fez um mês voltado para o meio ambiente, para conscientizar a população da importância da biodiversidade. No último dia, foi realizado um evento para mostrar a importância dos produtores rurais para a preservação e conservação do meio ambiente. O principal tema da nossa palestra de hoje abarca os produtores rurais. Nós temos aqui o tema da nossa palestra, que está encerrando hoje. Foi um mês de junho intenso, dedicado a ações ambientais, de educação ambiental, de orientações ambientais. O produtor rural é uma peça fundamental para a preservação, pois tem contato direto com o meio ambiente. Os biólogos viram a necessidade de fazer uma junção para conservar uma das espécies símbolo do Brasil, a onça-pintada. Então, quando você tem a espécie no local, significa que eu tenho boa qualidade ambiental. Então, o que é o grande desafio para um produtor rural? É conseguir produzir e, ao mesmo tempo, conservar a onça-pintada. Quando ele consegue colocar isso na balança da produção dele, significa que ele está tirando nota 10 no trabalho dele como produtor. Ou seja, ele está atingindo o máximo que a gente poderia ter. É conservar e produzir ao mesmo tempo. Esse é o grande desafio. E a conservação da onça-pintada é isso. É conservar o símbolo da biodiversidade brasileira. É um animal símbolo e um animal que tem a maior exigência. E se a gente hoje tem dentro da... E a gente consegue trazer o agronegócio e a pecuária do nosso lado, eles que vão fazer a diferença efetivamente na conservação da onça-pintada.